Não, não me deixe, a minha alma chora, a minha alma chora, briga e mora, não me deixe, Senhor. Levanta a sua mão para os céus, feche os seus olhos, e mais uma vez nesta manhã adore a Deus, glorifica o nome do Senhor, abra os seus lábios e adore ao Senhor. Levanta a sua mão para os céus, aleluia, 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 glória a Deus. Oh, Santo e Glorioso, Eterno, Maravilhoso, é o Teu nome, e sentir a Tua presença é um privilégio em nossas vidas, Senhor. Como é bom sentir o movimento do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e a Tua virtude tocando a nossa alma. Deus te louvamos por este encontro de filhos e filhas, Deus, sobre cujos ombros repousa a responsabilidade do Teu reino, neste grande e histórico estado do Rio Grande do Sul. Há muita terra a conquistar, há muito a avançar, e sob a égide, e o comando ao Santo Espírito Santo, a Tua igreja a marchar, e conquistar milhões de almas para o Senhor neste lugar. Continua abençoando esta reunião, dando a Tua graça, sabedoria e unção ao Teu servo, pastoral, que Ele preside sobre nós, e todos os demais pastores, obreiros, líderes, do Ministério de Madureira do Estado do Rio Grande do Sul. Que esta convenção seja marcada, ó Senhor, pela Tua presença, de uma forma toda especial, e que possa repetir em todo o Brasil, a unidade do Teu povo, e do Teu Ministério no Rio Grande do Sul. É a nossa oração, com ações de graça, diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aproveitando que em pé estamos, irmãos, vamos fazer a leitura de um versículo na Palavra de Deus apenas. Um texto na Palavra de Deus, no Evangelho segundo João, o capítulo de número 13. Do versículo 13, versículo 12, em diante, diz assim. Depois, que ele eslavou os pés, João, capítulo 13, versículo 12, em diante, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Olha, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dê o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabéis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerem-os. Quantos podem dizer amém pela Palavra de Deus? Irmãos, tomem assento um minuto. Glória a Deus! oi Jesus nós vemos essa passagem aqui o Senhor Jesus participando de uma reunião de ceia com os seus discípulos ele programou a ceia convidou mandou que parte dos seus discípulos fossem preparar esta ceia e chegou o grande momento em que ele reúne com os seus discípulos que ele mesmo deu o nome de apóstolos o que quer dizer discípulo quer dizer aprendiz aluno apóstolo é aquele que é enviado com uma missão apóstolo quer dizer aquele que é enviado com uma missão então Jesus antes de enviá-los deixou-os por três anos participando de uma escola de treinamento e ele encerra digamos assim a última aula dessa reunião com esta ceia dessa escola com esta ceia no primeiro momento antes de enviá-los ele senta com seus discípulos pouco nominado apóstolos e diz a tradição judaica que Pedro foi um dos que mais trabalhou para preparar esta noite de refeição e de comunhão e quando Pedro quando Jesus chega quando você vai a Israel você entende quem já foi a Israel alguma vez já visitou a terra santa então Moé passou Moé conhece bem e os outros companheiros já tiveram lá no Instituto de Jerusalém a gente aprende isso muita muita claridade entende a esta realidade Pedro trabalhou muito e na mente de Pedro no pensamento de Pedro Pedro imaginou bom quando o mestre chegar reconhecendo todo o trabalho que eu fiz ele vai me chamar para colocar numa posição de destaque é natural é natural mas quando Jesus chega os discípulos vão cada um se assentando se pondo quando o Pedro vai procurar um lugar para sentar ele não acha ele fica olhando um tal fiscolar na ponta da mesa algum lugar e ele ficou assim meio dessa viada e até um pouco triste disse parece que o mestre não se percebeu que eu trabalhei tanto isso não sei e Jesus começa a servir começa a servir a comigo cada um assentado do lado de Jesus e perguntar ele daqui a pouco termina a primeira parte da da seia que foi aquele momento de refeição esse momento que foi dividido em dois estágios primeiro momento da refeição depois chega um segundo momento que é o momento em que Jesus vai instituir o que nós todos os meses fazemos em M.E.R. a Santa Ceia uma segunda parte desta reunião e nesse momento Jesus diz tem alguém que está sentado comigo aqui na mesa que há de me trair Jesus estava dando uma chance talvez que ajuda a se arrepender e não não teve o filtragem que ele teve era a chance talvez de Judas dizer Senhor eu fiz coisa errada mas eu preciso ficar perdendo o Senhor foi a minha luz mas em nenhum momento você vê Judas fazendo o Pedro que mais tarde vem a pegar Jesus ele chora amargamente e se arrependo mas o Judas não o Judas foi até o final naquela sanha de achar que o que ele estava fazendo na cabeça dele era correto e o final dele foi triste porque em vez dele se arrepender e voltar a ser um apóstolo como Pedro foi um dos maiores apóstolos teve um final muito triste muito miserável mas Jesus deu a oportunidade para ele naquele momento em que Pedro em que Jesus fala isso a Bíblia diz que Judas se levantou e isso fica muito claro quando você vai lá e estuda a tradição de Judá e ele se levanta e sai o segundo rato da parte da cidade do Senhor Judas não participou ele não comeu do pão ele não bebeu do fruto da vida a Bíblia diz que ele se levantou e foi embora e Jesus então pega o pão e pega o fruto da vida e diz vocês estão vendo esse pão esse pão é símbolo do meu corpo que daqui a pouco vai ser ferido ou partido por causa de voz vocês estão vendo esse fruto esse fruto da vida isso aqui é o símbolo do meu sonho que vai ser derramado na cruz lá no Monte Calvário e ele diz vocês façam todas as vezes que bebês ou comê-los façam isso em memória de mim lembrem de que um dia eu estive com vocês e paguei o preço da vossa retenção e do vosso resgate todos os dias eles façam isso todas as vezes que os irmãos vão comer em memória de mim melhor dizendo Jesus termina aquele ato estão todos ali assistindo menos o Judas e ele então retira uma parte da sua vestimenta a túnica e pega uma bacia com água e coloca uma toalha sobre seus ombros e diz para João João estenda seus pés para cá os pés descansados da caminhada de três anos sujos Jesus pega a bacia com água e começa a lavar os pés de João para lá dos pés de discípulo por discípulo cuja para o Pedro o Pedro olha assim e diz eu vou ter uma posição com o mestre aqui agora que eu quero dar uma lição para todo mundo que está aqui isso na mentalidade de Pedro quando Jesus chega para limpar o pé de Pedro lavado os pés de Pedro Pedro diz eu não sou digno de ter os meus pés lavados pelo Senhor olha Jesus Jesus já tinha lavado os pés de todos Pedro na verdade queria dar uma enquadrada onde todos os discípulos vão dizendo assim vocês se julgaram mais importantes do que Jesus porque permitiram que eu lavasse o pé essa não está com quem porque na tradição o anfitrião para poder demonstrar todo o amor e consideração e carinho para com o hóspede ele lavava os pés do hóspede era uma manifestação de maior apreço e gratidão Jesus já havia feito isso na mão de todos mas quando chegou o impermeu Pedro disse eu não aceito eu não sou digno de ter os meus pés lavados pelo Senhor Jesus entendeu o que Pedro estava querendo fazer nas entrelinhas porque Jesus sabe o que está no meu coração e no seu coração meu ninguém consegue fugir da presença de Deus ele sabe o que está dentro do meu coração agora ele sabe o que está passando dentro do seu coração e dentro do nosso coração Jesus olhou bem para Pedro e disse ô Pedro Pedro você não está entendendo nada Pedro se você não deixar eu lavar os teus pés você não tem parte comigo você está preocupado com posição você está preocupado com uma situação Pedro eu estou em uma coisa muito mais superior eu estou dando a última lição para vocês porque vocês vão precisar disso de agora em diante Pedro se você não deixar eu lavar os seus pés você não tem parte comigo quando o Pedro olhou ele olhou para dentro de si olhou para Jesus olhou para os em si e disse gente eu pensava que eu era crente mas agora descobri que eu estou ruim mesmo foi Jesus não lava só os pés não pega essa bacia dava joga 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 aqui que eu preciso é ser limpo mesmo de cima para baixo porque eu fiquei três anos com o senhor não entendi nada dá logo um banho completo Jesus olha aí Jesus olhou para Pedro e disse Pedro você já está limpo você caminha por mim três em três anos a minha palavra já te limpo Pedro você só precisa aprender essa última parte agora falta só isso para eu te dar o diploma de aposto olhe para esse quadro imagina o criador lavando os pés da criatura o reino dos reis e o reino dos reis dos reis daqueles que ele chamou um por um será que você está entendendo o que isso significa o reino quando Jesus termina essa missão ele diz aquele que está lavado não se necessita de lavar senão os pés porque no mais está todo livre vocês já estão limpos e ele diz vocês me chamam mestre e senhor vocês não estão errados eu sou realmente mestre e senhor mas se eu sendo mestre e senhor peguei uma bacia de água para lavar os vossos pés eu estou deixando a lição de que vocês devem também lavar os pés uns dos outros porque eu estou deixando o exemplo disse Jesus para assim como eu fiz vocês façam também e assim na verdade eu digo que o servo não é maior do que o servo nem o enviado maior do que aquele que o enviou o que Jesus está dizendo aqui é o que mais tarde ele ratifica enquanto o evangelho o maior no reino do céu é aquele que serve o menor aqui no mundo a escala de valores é diferente o maior na escala de valores do mundo são os que tem mais dinheiro tem mais fama tem mais poder que tem mais intelectualidade mas no reino de Deus o maior é diferente o maior aqui é aquele que lava os pés dos cantos o maior aqui é o que ora mais o maior aqui é o que é mais humilde o maior aqui é o que é mais simples o maior aqui é quem consaga mais o maior aqui é quem ama mais é diferente é diferente o maior aqui não é o que grita mais o maior aqui é quem ora mais por isso que Jesus começa isso que eu estou fazendo agora vocês não estão entendendo mais tarde o que eu faço agora você não sabe mas você vai saber depois louvado e exaltado seja o Senhor irmão a maioria das coisas que Deus fez comigo na minha vida e na vida de toda a questão chamada num primeiro momento você não entende nada mas a única coisa que o Senhor diz é isso você não tem que entender você tem que obedecer porque eu não vou te mostrar agora lá na frente eu vou mostrar que eu estava certo e você está certo quem está entendendo a lição de Deus no dia de hoje que na sua palavra levante a sua mão e glorifique a mão isso aqui não é coisa fácil de entender não se fosse fácil quem estava no nosso lugar aqui eram os intelectuais isso aqui não é coisa feita pela carne é coisa feita pelo Espírito é o Espírito Santo baixo as nossas conjecturas os nossos pensamentos eles se quebram diante da soberania de Deus sobre a nossa vida e diante da nossa pequenez perante a grandeza de Deus louvado e exaltado seja o nome do Senhor a Bíblia diz Deus abate o soberbo mas da graça da graça aos meus vou te falar uma coisa para vocês o humilde cabe em qualquer lugar o humilde cabe em qualquer lugar o humilde cabe no palácio dele e cabe numa choupana uma casera uma casinha humilde ele entra e sai e é admirado e respeitado por todos então fiquemos com a missão de Jesus aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as nossas eis descansa tua alma descansa tua alma em Jesus descansa teu espírito deixa Deus falar com você deixa o espírito santo ministrar o seu coração louvado e exaltado seja o nome do Senhor e eu encerro esta ministração dizendo a palavra de Jesus pois tu és espírito e sobre esta pedra que é Cristo eu edificarei a minha igreja isso aqui tem dom galeriana isso aqui tem dom eliseu isso aqui tem dom companheiros isso aqui tem dom eu hoje estou aqui quem me garante que amanhã essas horas eu vou estar aqui quem me garante que o ano que vem eu vou estar de volta aqui para pontuar com vocês ou daqui a alguns meses quem me garante que eu não estou levando uma doença ruim no meu corpo hoje aqui e amanhã eu sinto um mal-estar uma dorzinha aqui uma incomodação daqui a pouco eu vou no médico o médico diz bate uma chapa daqui a pouco diz bate outra chapa depois faz um exame aqui depois vai lá e faz aquele exame de laboratório depois do oracinho o médico vem e diz você está com 30 ou 60 dias de vida e aí ae 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 o 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 aleluia e ouvi a voz dizer servo bom servo servo não é mestre servo 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 bom e fiel fosso fiel no povo sobre o muito te colocarei entra pela porta da frente entra para o descanso do seu Senhor o que vale isso? o restante fica tudo aqui e o que vale é o que nós podemos fazer no reino de Deus enquanto servos restante fica tudo por aqui carro exposição diploma anel alguns bens tudo fica aqui a única coisa que a gente leva para o céu é a folha corrida de servo 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 o céu só tem lugar para um Senhor para um mestre e ele quando esteve aqui na terra tomou a posição de servo e ele está nos convidando todos a sermos servos uns aos outros considerando-nos uns aos outros superiores a nós mesmos louvado e exaltado seja o nome do Senhor essa é a palavra de Deus essa é a palavra de Deus para você que está aqui no formato aleluia 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 essa é a orientação de Deus em Jesus aleluia amém meus irmãos amém nós tivemos reunidos ali com o amém amém